O gabarito preliminar do vestibular do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFES, que já foi divulgado e está disponível no site da instituição que aparece aí na sua tela. Foram mais de 6 mil inscritos para 710 vagas em 37 cursos de graduação. A divulgação do gabarito definitivo será feita no dia 4 de dezembro e a divulgação dos candidatos aprovados será no dia 22 de dezembro. O vestibular aconteceu em 15 cidades do Estado. Obrigado.